Música Querida, tardeira, mas não achava o mostrador Pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou O dia que tem como me dançar e como que eu tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você que está me dançando Se a decisão de passagem entrega a minha mensagem, faz pra mim esse favor Música Agora eu vim com uma canção, que tem a mesma coisa no pé Aproveitando o pé do papai, ela é pra mim Como é que fica o nosso amor? Tudo no meu coração, ao vivo sem a luz do céu Explica que o primeiro é que vai, ela é pra mim Meu mensageiro, beija-se Explica tudo direitinho, 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 beija-se Olá, galera! Galera, mês de junho chegando! Pensou que eu ia esquecer de vocês? Não, galera! Mês de junho e julho vou trazer para vocês uma série de vídeos bem bacana dos nossos shows. Então, você que está chegando no canal agora, se inscreva no canal aí embaixo, clica no sininho de notificações para você curtir muito forró, shot, baião e arrasta-pé nesse mês de junho e julho com o Fernandinho do Acordeon, fazendo uma festa para essa galera, para todo o Brasil. Um forte abraço a todos e... Dance, shot!